Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Ah, já estão espertos para a nossa aula de hoje, né? Nós vamos continuar com o conteúdo Geometria. Tá bom? Então, já organizou o seu material? Já está tudo aí? Ah, então quem não está, vai lá e vai buscar. Eu vou ficar aguardando você aqui. E aí 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 Bom, como eu já tinha falado para vocês Bom, como eu já tinha falado para vocês Olha só Tem as janelas hoje Tem aqui E aí E aí E aí E aí quadrado, nós temos outros quadrados nessa casa, né? Que são as janelas e a porta. Muito bem! E essa casinha ao lado do quadrado? Qual a figura ela está representando? Pense aí um pouquinho. Ela está representando aí um triângulo. Muito bem! Um triângulo. A casinha verde, ela está representando um triângulo. E essa ao lado do triângulo? Essa amarela aí? Ela está representando quem essa casinha? O círculo. Muito bem! Então, a casinha amarela, ela está representando aí o círculo. E esse outro aí, que é um prédio aí do ladinho dele, azul escuro, tal, mas bem escuro. Ele está representando qual figura geométrica? Qual é? Um retângulo. Muito bem! Então, aí, olha, a representação dessas casas são as figuras geométricas planas que nós estamos estudando. Muito bem! O quadrado, o triângulo, o círculo e o retângulo. Então, nesta rua, há muitas casas. Cada uma lado a lado. Olha aí! Uma vizinha a outra. Muito bem! Vamos lá! Quem é que as fez com cuidado? Quem é? Quem é que você acha que as fez com cuidado? Quem você acha? Ah! As formas geométricas, não é? As formas geométricas que estão compondo essas casas, nessa rua, lado a lado. Está aí representado o quadrado, o triângulo, o círculo e o retângulo. Muito bem! Você conseguiu identificar cada uma, né? E observe que dentro delas também vem outras figuras geométricas. Está aí, ó! Dentro do quadrado nós temos as janelas, a porta que forma um quadrado. Lá na porta tem esse lugarzinho preto que representa a maçaneta da porta, que é um círculo. A mesma coisa lá no triângulo, ó! As janelas em formato de quadrado, a porta e a maçaneta da porta, o círculo. Lá no círculo, nós temos as janelas e a porta no formato de um quadrado e a maçaneta, um círculo. Lá no prédio, lá que é o retângulo, nós temos as janelas e a porta no formato de um quadrado e a maçaneta, um círculo. Muito bem! Você observou isso? O que mais você observa aí nessa imagem que tem o formato de um círculo? O que chamou a sua atenção aí? Bem bonito, com a carinha linda aí. Quem é? O? Isso! O sol! Olha o sol aí! Ele é um formato de um círculo. Muito bem! Então, vamos aqui! O que são essas figuras? Olha só! Essa animadinha aí de cima é o círculo. Relembrando aí, ó! Do que é formado? Lá as casinhas naquela rua. Uma ao lado da outra. Lado ao lado, uma à outra. Quem é que tá aí? O círculo. Depois, esse menininho com a mão levantada aí. E aqui é o quadrado. Aí do ladinho, esse menino sentadinho é o retângulo. E o último aí dessa menininha é o triângulo. Ok! São essas figuras que formam lá aquela rua das casinhas ao lado, uma da outra. Quem são? Círculo, quadrado, retângulo e triângulo, que são as figuras geométricas planas. Tá bom? Então, vamos lá! Olha aí! Já que nós já revisamos tudo, todas as figuras, observamos, vimos até a historinha das casas, uma ao lado da outra da rua, todas com o formato das formas geométricas, das figuras geométricas. Então, agora nós vamos fazer o quê, Tia Adriana? Nós vamos agora ver se você aprendeu direitinho, não é? Tudo que nós vimos. Então, vamos lá! O que eu quero que você faça? Você vai observar cada figura, analisar cada figura e depois você vai marcar o que está pedindo aí na questão. E o que está pedindo aí na questão? São os objetos que têm o formato de círculo. Lembrando que aqueles que você não marcar, porque aí tem os que você não vai marcar, porque eles não são círculos. Então, os que você não vai marcar, os que não têm o formato de círculo, você vai anotar do ladinho para não esquecer o formato que ele tem. Tá bom? Um tempinho para vocês fazerem essa questão. Então, vamos lá! Tchau! 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 ao lado o nome das figuras, do formato aí das outras figuras que não são círculo, é justamente pra você treinar, é pra você toda vez que ver, você já vir na cabeça, ah, esse tem o formato de retângulo, esse tem o formato de quadrado, esse tem o formato de círculo, esse de triângulo então é pra isso, tá? Por isso, não esqueçam de anotar do ladinho, daquelas que vocês não marcaram. Então, o que foi que vocês marcaram aí, com o formato de círculo? Aí vocês marcaram a bola e olha só, a bola tem o formato de um círculo e o CD Pronto, tia Adriana nós marcamos bola e CD Ok, a resposta está correta, mas aí o que que você colocou nas outras figuras? O que foi que você colocou? Ah, tia Adriana a porta eu olhando aqui pra ela, eu vi que ela tem o formato de um retângulo então, eu escrevi ao lado retângulo eu acertei? Parabéns, você acertou a porta o formato dela é de um retângulo e esse nicho? Ai, tia Adriana, eu escrevi do ladinho que o nicho tem o formato de um triângulo eu acertei? Acertou parabéns então, você marcou bola e CD que são as formas os objetos com a forma de círculo que eu pedi e nas outras figuras você colocou o nome delas tá bom? o formato tá bom? pra fixar mais tá certo? muito bem então, vamos para a próxima o que que pede aí a próxima? quais desses objetos tem um formato de um quadrado? bom, eu tô pedindo aí pra você pegar cada objeto desse analisar e ver qual é o formato dele você vai marcar os que tem um formato de quadrado e aqueles outros que você não marcou você vai anotar do ladinho o formato que ele tem tá? pra fixar bem na cabeça de vocês tá bom? então, você vai marcar fazer um X nos objetos que tem o formato de um quadrado e os outros que você não marcou que tem outros formatos outras formas de outras formas geométricas você vai só colocar o nomezinho do lado só pra você sempre ir treinando e não esquecer tá bom? então, vamos lá e respondam aí essa questão Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto